Palácio de Buckingham recusa reagir às polémicas do Príncipe R. Saiba porquê. R concedeu entrevistas a dois canais de televisão, que contactaram o Palácio de Buckingham para obter uma reação. Esta terça-feira, dia 10 de janeiro, o Príncipe R lança a sua autobiografia Spare. Embora a obra já esteja a ser polémica, o Palácio de Buckingham não emitiu quaisquer comunicados ou comentários sobre as acusações e revelações que o filho mais novo do rei Carlos III fez no livro. R deu algumas entrevistas na televisão para promover Spare, mas a família real continua sem fazer comentários. Contudo, as produções dos programas, nos quais o duque de Sussex estive presente, fizeram a um pedido que não foi acedido, comentários sobre as declarações de R. No caso da conversa com Anderson Cooper para o 60 Minutes, da CBS, a produção revelou, entrámos em contacto com o Palácio de Buckingham para obter uma reação. Os seus representantes exigirão, antes de considerarem responder, que lhe fosse dada a entrevista completa antes de a mesma ser exibida na noite de hoje. Algo que nunca fazemos. Quanto ao Good Morning America, de Michael Strauss, este disse que foi recebida uma resposta dos advogados que representam o Palácio de Buckingham que afirma, precisavam de considerar exatamente o que é dito na entrevista, no contexto em que aparece. Pelo que pediram que fosse enviada imediatamente uma cópia da entrevista na íntegra. Algo que vai contra as políticas do programa. Segundo uma fonte próxima da Família Real, adiantou à imprensa britânica. A Família Real também não comentou a entrevista que o Príncipe R. deu a Tom Bradby. Dei TV, por não terem visto a conversa. Dei TV, por não terem visto a TV, que é boa conmática. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber o sininho para receber a TV.